Hoje você vai aprender um dos 40 rudimentos oficiais, o Paradido. Olá galera, meu nome é Felipe Apidado, estou no Bateria Online e hoje eu estou aqui para ensinar um pouquinho sobre o Paradido. A primeira coisa que você precisa saber é o Paradido, o que ele é? Ele é um elo importantíssimo entre doubles e singles, porque ele tem os dois de um só rudimento. Então ele é o principal elo entre doubles e singles. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, a gente tem que decorar ele por extenso. Então eu vou colocar aqui, direita, esquerda, direita, direita, esquerda, direita, esquerda, esquerda. Não adianta você só memorizar essa parte técnica, que é a parte escrita. A gente tem que decorar muscularmente, para o seu músculo poder fazer ele tranquilamente. E hoje eu estou aqui para isso, para te ajudar. Eu vou desconstruir ele e construí-lo, tá? É exatamente essa a proposta do vídeo. Para quê? Para facilitar a sua vida, para você decorar muscularmente. Não apenas na escrita, direita, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda, esquerda, tá? Então é para você decorar com músculos mesmo. Então, o primeiro exercício de hoje é a coisa mais fácil do mundo. Direita, esquerda, direita, esquerda. Num tempo razoavelmente baixo, tá? Que essas vão ser nossas tônicas. Tá? Então isso aqui eu já desconstruí ele inteiro, tá? Vamos pensar que ele está desconstruído. Então você está vendo aqui, a primeira direita do paradiddle, das primeiras quatro notas. E aqui você vai ver a primeira esquerda das outras quatro notas, tá? Então, vamos pensar só nisso aqui. Primeiro exercício, bem básico. Agora, a gente tem que pensar nos doubles. Quando você vê na terceira e quarta nota de cata-tempo, tem os doubles ali. Os doubles, eu tenho uma aula específica sobre isso aqui em cima. Então, se você perdeu essa aula, dá uma olhadinha que vai fazer muita falta agora, tá? Se você ainda não tem a prática do double, não tem o movimento correto, Dá uma assistida nessa aula aqui que vai te ajudar. Mas se você já tem, eu vou dar só uma passadinha nela aqui pra vocês lembrarem. Então, pra quem sabe um pouquinho de double, isso aqui, esse movimento vai existir. Tá aparecendo? Tá? A gente vai precisar desse movimento muito bom. Se não, vocês estão ferrados, tá? Mas vai precisar mesmo. Então, pra quem não assistiu, vou deixar na descrição também o vídeo dos doubles, tá? Então, vamos pensar no seguinte agora. A gente tá fazendo duas notas. Direita, esquerda. Direita, esquerda. Agora a gente vai acrescentar os doubles. Então, vai virar isso aqui. Deu pra sacar? Vai estar escrito aqui. Pra quem quiser, os exercícios estarão lá no meu site. Só entrar lá e pronto. O site vai estar aí na descrição. E aqui na tela vai ter uma super montagem também. Então, mais um pouquinho pra vocês verem como é que é. Isso aqui é quase o drag, tá? Mas vamos pensar nisso aqui como doubles, notas bem definidas. E lembrando do movimento do double aqui, do rebote. Então. Um pouquinho mais rápido. É isso, tá? Faz isso bastante que isso aqui é praticamente o principal pra você aprender o paradido. A tua mão já tá fazendo o paradido aqui. Só que aqui falta uma nota em cada lado, certo? Esse aqui já tá quase lá e você vai conseguir mexer os... Tá? Pensar neles um pouquinho mais fácil do que fazer o paradido completo. Pra deixar o paradido rápido só desse jeito mesmo, tá? Agora tem um exercício que eu achei de um livro aqui que eu achei interessante. Vou colocar aqui embaixo também. Que é o exercício pra gente fazer o paradido com uma mão só. Então, esquece só a mão esquerda, por exemplo. E vamos pensar só na mão direita. Quando a gente tira todas as esquerdas do paradido, vai estar a montagenzinha aí pra vocês. No segundo tempo a gente tem uma nota só. Que vai ficar no mais. No dois mais. Vocês vão entender. Vai ficar exatamente isso aqui. Isso aqui é pra decorar cada mão, tá? Então a gente vai fazer esse movimento. Feito com a direita, você pode fazer com a esquerda também. É muito indicado, tá? Pode começar num 1, não tem problema nenhum. Então, agora galera, seja feliz. Comece a acrescentar aquela notinha lá. A única que falta, né? Que seria o mais de cada tempo. Então, o que a gente tá fazendo antes. Agora vai virar. Pra quem não sabe como usar o paradido, porque o paradido, ele parece uma coisa meio inútil, mas não é. É a coisa mais útil do mundo. Tem um vídeo aqui em cima de eu usando paradidos em grooves, tá? É bem interessante. A gente pode colocar em virada, solo, não sei o quê. Mas esse aqui, especificamente em grooves. Tem alguns grooves que são mais tranquilos, que estão em semicolcheias. Tem outros grooves que são em fusa. Um pouquinho mais difícil. Você vai precisar um pouquinho mais de velocidade. E um desafio, que é a intercina. Dá uma olhadinha aqui. Esse é difícil pra caramba. Pessoal, um recado rápido que eu esqueci de colocar no vídeo. Se inscrevam no canal que vocês podem ganhar esse par de baquetas aqui, junto com a VicFurt fazendo essa promoção. Se inscrevam. E quando chegar a mil inscritos, a gente vai fazer o sorteio desse par de baquetas pelo meu Instagram, que estará aqui. Beleza? Então, até o próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho